Olá, boa tarde. Já estamos no ar com mais um Governo Agora. O novo diretor-geral da Polícia Federal é Rolando Alexandre de Souza. O termo de posse foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro na manhã de hoje no Palácio do Planalto. Rolando Alexandre de Souza é delegado da Polícia Federal e ocupava o cargo de secretário de Planejamento e Gestão da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. E o ministro da Saúde, Nelson Tait, está em Manaus, no Amazonas, estado com maior incidência de Covid-19. O ministro da Saúde foi acompanhar de perto a situação do atendimento à população do Amazonas. Hoje pela manhã, ele esteve em hospitais da capital e conheceu as instalações do Comando Militar da Amazônia. Ontem se reuniu com o governador Wilson Lima e secretários municipais. Para reforçar o atendimento no estado, o Ministério da Saúde contratou 267 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem. O ministro destacou que informação, planejamento e trabalho em conjunto são fundamentais para enfrentar a pandemia. A gente está trabalhando na parte de respiradores para conseguir buscar não só conseguir produzir mais no Brasil, mas trazer de fora. E com isso a gente, de mãos dadas, realmente, a gente espera fazer com que esse momento a gente consiga salvar o maior número possível de vidas. E de verdade, trabalhar para que o nosso sistema de saúde saia disso mais forte do que ele era antes. Mais de 19 mil brasileiros que estavam no exterior já conseguiram voltar ao Brasil com a ajuda do Itamaraty. O Itamaraty segue trabalhando para trazer de volta brasileiros que estão retidos em outros países por causa da crise do coronavírus. Da Tailândia vieram, nesse fim de semana, sete pessoas. E de um outro voo fretado de Londres, chegaram ao país mais 337 brasileiros. O primeiro contato que eu fiz com o consulado, dia e meio, o atendimento foi de prontidão, foi maravilhoso. Eles estão de parabéns pelo excelente trabalho prestado. Estou aqui no aeroporto de Heathrow e eu vim agradecer o pessoal do consulado, que deu apoio total. Estava desde ontem aqui tentando na espera, que o meu voo foi cancelado. E no outro dia eu encontrei esse pessoal e eles me deram todo o suporte e estão me encaminhando para o meu país de origem. Desde já eu agradeço a vocês todos. Um abraço. Quem precisa de auxílio para retornar ao Brasil deve preencher um formulário de assistência consular no site do Itamaraty. O endereço é portalconsular.itamaraty.gov.br. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.